Puxa, se não é, vai passar. Vai passar. A água tá saindo. Tem burro aqui na pele, vai descer engraçado. Deixa a água escorrer, meu rei. Tá escorrendo, tá escorrendo. Água demais lá dentro. Você até pode ir quase um pouquinho pra frente. Vai não, ele levantou a frente ali. Tá não. Tá não? Tá escorrendo. Tá escorrendo. É só abrir. Vai tomar lá. Obrigado.